Olá, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez, muito obrigado, de verdade, vocês estarem aqui no nosso Portal do José e um abraço muito especial em cada um de vocês que estão ajudando o nosso portal, figurarem ali entre os primeiros na votação do Iberst, que escolhe os canais mais influentes nas redes sociais de uma maneira geral. Nós estamos ali no quesito, na categoria formador de opinião. E como eu disse para vocês, eu me sinto muito honrado de estar ali entre figuras, entre formadores de opinião que eu sempre admirei. Mas, se você quiser prestigiar o nosso portal, vou deixar o link no nosso primeiro comentário e também na descrição do nosso vídeo. Bom, eu queria conversar com vocês hoje sobre algumas situações que são de um surrealismo, que nem Júlio Werner, se fosse escrever alguma coisa sobre a história do nosso país, ele conseguiria ser tão imaginativo. Porque nós tivemos no nosso país, durante quatro anos, um grupo de pessoas, personagens, sobretudo alguns que conseguiram um mandato eletivo, por estarem na internet, que fizeram durante quatro anos uma luta contra a democracia e mais do que isso, se é que a gente pode dizer que isso já era uma coisa pequena, eles atacaram a nossa sanidade mental e a nossa sanidade física. A gente não pode esquecer, gente, que o nosso combate, ele não é meramente político-ideológico, ele não é só esse espaço que normalmente acontece nas civilizações de disputa política. Não. Nós estamos lutando contra criminosos que, através da sua prática política, o seu comportamento, as suas ações nas redes sociais, possibilitaram que pessoas humanas perdessem a vida. A gente não pode esquecer isso. Muitas pessoas, às vezes, entram aqui no nosso portal, já comentei isso com vocês, dizendo, olha, vamos parar de falar nessa figura, vamos mudar de assunto, vamos tocar o barco para frente. Sim, nós estamos tentando fazer isso. Mas nós temos obrigação moral de ajudar com que essas criaturas que fizeram tanto mal, que eles caminhem rumo à cadeia e rumo também à reparação perante a justiça do nosso país. É o mínimo que a gente pode fazer. E quando a gente, em espaços públicos como o Portal do José, a gente toca nesse assunto, a gente martela essa questão, a gente ajuda com que o ambiente no nosso país, ele fique cada vez mais influenciado desse tipo de situação. Então, nós vamos continuar a falar dessas questões até que a justiça no nosso país seja feita. Eu tenho certeza que você compartilha desse pensamento. Grande parte das pessoas que estão aqui no nosso portal compartilham dessa ideia. Bom, mas agora nós estamos diante de algumas situações concretas. Nos nossos encontros anteriores, eu citei para vocês, até coloquei no título de um dos nossos vídeos, que o Brasil está na iminência de repetir uma espécie de tribunal de Nuremberg, que foi aquele tribunal que, depois de uma grande tragédia que o mundo vivenciou, começou a buscar a responsabilidade de cada um dos criminosos principais. O criminoso maior de todos eles não pôde ser apanhado porque deu cabo à própria vida. E vocês sabem do que eu estou falando, aquele do bigodinho na Segunda Guerra Mundial. A gente não pode falar o nome porque o algoritmo aqui às vezes dá uma bloqueada. Mas vocês sabem de quem eu estou falando. E quando isso se deu na cidade de Nuremberg, a cidade foi escolhida de uma forma estratégica, porque depois de muitos bombardeios, o único prédio que sobreviveu foi o prédio do parlamento. Então, resolveram fazer o julgamento de Nuremberg exatamente no prédio que ficou remanescente. E houve toda uma comoção de como esses criminosos deveriam ser tratados, uma vez aprisionados. O que fazer com eles? Já comentei com vocês que os ingleses e os russos queriam um fuzilamento sumário, um enforcamento sumário. Os norte-americanos quiseram ali um tratamento mais político, mais jurídico, um julgamento com gradações nas sanções de uma maneira geral. E essa foi a visão prevalente. Bom, eu gosto de citar isso porque o Brasil venceu uma situação que foi uma tragédia. Todos os dias a gente vive sendo uma tragédia como se estivéssemos num fronte mesmo de batalha. Ou será que a gente vai esquecer do drama dos enfermeiros, dos médicos, dos parentes, das pessoas no cemitério sem poder abraçar o seu ente querido, da situação pavorosa que virou o nosso país com a disseminação de remédios imprestáveis. Isso tudo sempre é comandado por uma figura que atuou contra a saúde do nosso país e a favor do vírus de uma maneira geral. Então, a gente não pode esquecer esse tipo de situação. E hoje nós estamos diante de uma situação desse surrealismo que eu comentei aqui com vocês. Em primeiro lugar, muitos deputados que vieram nessa onda toda, que hoje estão no parlamento brasileiro como senadores e deputados federais, eles chegaram a essa posição de um mandato eletivo depois de ficarem muito tempo nas redes sociais como verdadeiros palhaços, verdadeiros agitadores de mundos paralelos. E conseguiram o mandato. E agora eles continuam dentro do Congresso Nacional a acharem que eles estão nas plataformas sociais, nas redes sociais. Só que isso é bem diferente e eles correm o risco agora de sofrerem uma grande decepção. Muito maior do que perderem ali inscritos nos seus canais, nas suas redes sociais, eles vão ter problemas reais com a justiça. Porque essa gente toda que fomentou o crime aqui no nosso país, essa gente vai prestar contas também nessa CPMI, que eles achavam que ia ser apenas uma presepada e agora a coisa começa a ganhar contornos de um julgamento, de uma exposição, de um levantamento de informações como a gente nunca viu no nosso país. Nós estamos ali diante de vários formadores de opinião do mundo cão, vamos dizer assim, que não tinham experiência parlamentar. A gente pode pegar o Zé Trovão, aquele Gustavo Gaia. O Nicolas até tinha alguma experiência, mas na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. A Carla Zambelli, que só teve alguma experiência no último mandato dela. Mas, normalmente, eram figuras que eclodiram pelas redes sociais. E agora, dentro do Congresso Nacional, com uma CPMI instaurada, eles vão se deparar com políticos profissionais. Políticos que fizeram carreira na política, que não dependeram de redes sociais para conseguirem os seus mandatos. Enfim, são várias razões pelas quais esses políticos mais conhecidos estão ali. Mas, o que a gente não pode negar é que eles são bastante experientes. Então, eu estou vendo nas redes sociais, um deles, esse Gustavo Gaia, que também ascendeu politicamente através das redes sociais, dizer que a CPMI é o primeiro passo para o impeachment de Lula e depois botar o Lula na cadeia. Gente, é uma gente que a gente só pode considerar serem perturbados mentais, sem querer fazer nenhum tipo de paralelo, nenhum tipo de demérito, algum tipo de discriminação as pessoas que têm enfermidades concretas mesmo. É gente que é muito mais mal-caratista do que com algum tipo de debilidade cognitiva, uma deficiência de compreender a realidade. Muitos sabem que lidam com pessoas que têm algum tipo de dificuldade política de compreender a realidade. E, portanto, fazem um discurso raso, um discurso bandido, um discurso oportunista, mexendo com as emoções das pessoas. Não foi por outra razão que a gente teve no Brasil a eclosão de muitas igrejas misturando política com religião, tendo ali os seus líderes religiosos, fazendo desses ambientes que deveriam ser ambientes sagrados, ambientes para proselitismo político a favor daquele, que se a gente pudesse encaixar dentro da Bíblia, em algum canto, em algum personagem, a gente encaixaria ao lado de Satanás, que foi o que aconteceu no nosso país. Então, essa gente que, objetivamente falando com vocês, achava que uma CPMI seria um espaço para eles fazerem presepadas, eles vão lidar agora com políticos profissionais, políticos experientes e, sobretudo, com políticos que acabaram de sair de uma CPMI, aliás, de uma CPI do Senado, que foi muito desgastante, foi muito rica em informações, investigações e investigações e com vários mecanismos que foram utilizados ali, mecanismos jurídicos e políticos, para se chegar às responsabilidades das figuras que cometeram tanto os crimes contra o povo brasileiro. Então, nós teremos agora uma luta que a gente pode dizer que não terá uma paridade de armas, porque um lado é composto por amadores que ascenderam pelas redes sociais ao parlamento e, de um outro lado, nós teremos políticos experientes, experientes, inclusive, com a CPI, com o trato da coisa política. E isso vai fazer desse embate um aparecimento de verdades que essas pessoas sabem que existem, sabem que não, que, aliás, queriam que não fossem colocadas para a sociedade de uma maneira geral, mas agora tudo vai ficar mais claro e se eles estavam pensando que iam fazer desse ambiente um espaço para suas presepadas, agora a situação vai ficar muito mais complicada para eles e vocês podem notar porque as nossas previsões aqui, a gente tem acertado muitas e eu acho que a gente vai cravar mais uma. No final, essas pessoas vão ficar muito arrependidas de terem pensado em fazer uma CPMI. Gente, eu vou ficando por aqui. Nosso encontro hoje está mais uma vez aberto aqui no nosso período do portal do José de Férias. Bom, mande seus comentários para cá e durma tranquilo, porque essa gente aí é que tem que dormir com a cabeça quente, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!